Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois moilé igual você, só gosta de vagabundo Vagabundo igual a mim, que gosta de rapariga Ô moilé deixa de manha, hoje eu tô comprando briga Tira, 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 tira Tem mais de mil mulheres querendo me ter E eu aqui sozinho esperando por você Se liga, fica esperta e abra logo essa porta Se não vou pegar outra e seu amor já não importa Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois moilé igual você, só gosta de vagabundo Vagabundo igual a mim, que gosta de rapariga Ô moilé deixa de manha, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô moilé toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga Comprando briga Ô moilé toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Tira, 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 tira O ileto não despreza o teu homem amante Porque tem outras querendo nem que seja um instante Pois sou um cabra assarpado, garanhão e tô na moda Pego tudo e pego todas, você sabe que eu sou foda Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois moilé igual você, só gosta de vagabundo Vagabundo igual a mim, que gosta de rapariga Ô moilé deixa de manha, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô moilé toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Tira, 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 tira Quando você chegou Seu sorriso me encantou O seu jeito de falar Me chamou a atenção Mas não imaginei Que uma louca sedução Pudesse me tocar E dominar meu coração Foi um delírio total Eu fiquei passando mal Ao ver aquela coisa linda Eu pensei Eu sonhei Viver por uma noite nos seus braços No quarto fechado O lustre apagado Meu corpo suado Até o final No quarto fechado O lustre apagado Meu corpo suado Até o final Meu coração Foi um delírio total Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Aquela coisa linda Aquela coisa linda No quarto fechado No quarto fechado No quarto fechado Meu corpo suado Meu corpo suado Até o final Foi um delírio total Quanto tempo eu passei Sem ao menos Sem ao menos Sem ao menos te tocar Mas foi uma paixão Que não deu pra controlar Seu amor Seu amor pra mim se foi Como a chuva que caiu Você partiu Dentro de mim Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender Lágrimas Lágrimas Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender Lágrimas Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender Quanto tempo eu passei Sem ao menos Te tocar Mas foi uma paixão Que não deu pra controlar Seu amor Seu amor pra mim se foi Como a chuva que caiu Você partiu Dentro de mim Uma lágrima no olhar Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender Lágrimas Uma lágrimas Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender Lágrimas Uma lágrima no olhar Só me faz lembrar de você E brincou com meu coração Amor eu não consigo entender a minha vida Queira A minha vida Com a minha vida E brincou com meu coração É tão gostoso te amar, amor Pra que brigar se amar é melhor Se a gente briga você vai embora Por sempre chora quando fica só Mas não demora, logo você volta Eu que te amo, te dou meu perdão Já com saudade te pego nos braços E te dou espaço no meu coração Já com saudade te pego nos braços E te dou espaço no meu coração O amor suporta, o amor supera Quando a gente ama Se for verdadeiro gira o mundo inteiro E acaba na cama Boca que quero é a tua boca Teu beijo quente e gosto de batom Quando te beijo quero outro beijo Esse desejo é pra lá de bom Boca que quero é a tua boca Teu beijo quente e gosto de batom Quando te beijo quero outro beijo Esse desejo é pra lá de bom Mas não demora, logo você volta Eu que te amo, te dou meu perdão Já com saudade te pego nos braços E te dou espaço no meu coração O amor suporta, o amor supera Quando a gente ama Se for verdadeiro gira o amor supera Se for verdadeiro gira o mundo inteiro E acaba na cama Boca que quero é a tua boca Teu beijo quente e gosto de batom Quando te beijo quero outro beijo Esse desejo é pra lá de bom Boca que quero é a tua boca Teu beijo quente e gosto de batom Quando te beijo quero outro beijo Esse desejo é pra lá de bom Ei garçom, por favor, chame um táxi pra mim Eu quero ver o meu amor Andei perdido pela noite afora E fui parar na mesa de um bar Fiquei bebendo ali sozinho Pensando nela vendo o tempo passar De repente o telefone tocou Descontraído, nem deu pra perceber Mas o garçom que estava me servindo Me perguntou se eu não iria atender Quando olhei no visor Quase morri de emoção Ao ver que era meu amor Naquela ligação Fiquei desesperado Não consegui me acalmar O coração nos sufoco Por ela quase louco Então eu comecei a gritar Gassom, por favor, chame um táxi pra mim Ela me falou Que nada teve fim Dá só, meu amigo Me faça esse favor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Vem encontrar o meu amor Fiquei desesperado Não consegui me acalmar O coração, meu amor O coração nos sufoco Por ela quase louco Então eu comecei a gritar Gassom, por favor, chame um táxi pra mim Ela me falou Que nada teve fim Dá só, meu amigo Me faça esse favor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Já mudei de casa e da minha rua E pedi pra ela não me ligar Devolvi as cartas, mandei os e-mails E por internet não vou mais falar Eu fiz tudo isso, mas depois que fiz Chorei, chorei, chorei de paixão Chorei de paixão Às vezes em seu nome sem querer eu digo Esse amor gostoso viaja comigo 24 horas no meu coração Eu sinto o cheiro do seu perfume Na coxa, na cama e no cobertor No quarto, na sala e até no banheiro Na sua ausência bate um desespero Por que será? Tô dependente do seu amor Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Que ela faz e a outra não faz Eu mando embora, depois vou atrás Depois vou atrás Por que será? Por que será? Por que será? Eu sinto o cheiro do seu perfume Na coxa, na cama e no cobertor No quarto, na sala e até no banheiro Na sua ausência bate um desespero Por que será? Tô dependente do seu amor Por que será? Por que será? Por que será? Que ela faz e a outra não faz Eu mando embora, depois vou atrás Por que será? Será, porque será, porque será, porque será Pego o meu violão e começo uma canção Que é mais ou menos desse jeito Faço o primeiro verso e nele eu já confesso O grande amor que existe em meu peito Viajo nos velhos tempos, tempos que não voltam mais Eu conheci um certo alguém E por ela me apaixonei, me encantei Amor à primeira vista Uma paixão, uma conquista Que nunca mais esquecerei Violão meu companheiro Hoje você me fez chorar Arrebentou aqui por dentro Só o tempo é quem vai curar Você não sofre por amor Ainda bem meu violão Você é meu grande amigo A quem conta os meus segredos E você transforma em canção Você é meu grande amigo A quem conta os meus segredos E você transforma em canção Violão meu companheiro Hoje você me fez chorar Hoje você me fez chorar Hoje você me fez chorar Arrebentou aqui por dentro Só o tempo é meu companheiro Só o tempo é quem vai curar Só o tempo é quem vai curar Você não sofre por amor Ainda bem meu violão Você é meu grande amigo A quem conta os meus segredos E você transforma em canção Você é meu grande amigo Você é meu grande amigo A quem conta os meus segredos E você transforma em canção Cigana dos olhos negros Pelo e morena Pelo e morena lindo bronzeado Eu não quero ser só seu amigo Por você estou apaixonado Cigana eu não desisto De ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo Amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim Você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar Os desejos do meu coração Cigana venha dizer que sim Na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher Cigana Você pode ler a minha mão Você pode ler a minha mão É fácil adivinhar Os desejos do meu coração Cigana Cigana eu não desisto De ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo Amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim Você pode ler a minha mão Você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar Os desejos do meu coração Cigana venha dizer que sim Na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher Eu bebo Eu bebo Pelo amor dessa mulher Eu bebo Eu bebo mesmo e não nego Mas a danada não me quer Eu bebo Mesmo que seja o meu fim Mas a bebida me entrego Se ela não ligar pra mim Por ela eu vivo bebendo Por ela que tudo mudou Por ela estou me perdendo Por que não me dá seu amor Eu sei que eu estou errado Mas no amor quem manda é o coração Em cada gole que eu bebo Muito mais dominado eu me vejo E alucinado por essa paixão Eu bebo Eu bebo Pelo amor dessa mulher Eu bebo mesmo e não nego Mas a malvada não me quer Eu bebo Mesmo que seja o meu fim Mas a bebida me entrego Se ela não ligar pra mim Se ela não ligar pra mim Por ela eu vivo bebendo Por ela que tudo mudou Por ela estou me perdendo Por ela estou me perdendo Por que não me dá seu amor Eu sei que eu estou errado Mas no amor Quem manda é o coração Em cada gole que eu bebo Muito mais dominado Muito mais dominado eu me vejo E alucinado por essa paixão Eu bebo Pelo amor dessa mulher Eu bebo mesmo e não nego Mas a danada não me quer Eu bebo mesmo que seja o meu fim Mas a bebida me entrego Se ela não ligar pra mim Oh lua cheia de paixão Nessa noite linda de verão Veja a falta que ela me faz Hoje está fazendo um mês Que ela se foi de vez E nunca mais Oh lua me faça um favor Diz pra ela que eu aqui estou Arrependido querendo me ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudade de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que fiz tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito De voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Oh lua me faça um favor Diz pra ela que eu estou Diz pra ela que eu aqui estou Diz pra ela que eu aqui estou Diz pra ela que eu Eu já cansei de ligar Mas ela não atendeu Mas ela não atendeu Não quer me escutar Estou em frente ao orelhão Ouvindo o meu coração Que bate louco Querendo te amar É madrugada É madrugada e eu Sozinho na rua Feito um cão sem dono Sem rumo e sem direção Perdido na escuridão Querendo me livrar desse abandono Eu vou ligar de novo Atenda o telefone Se não eu saio na rua Gritando o seu nome Vem correndo Vem me ver Vem me ver Vem me ver Estou no mesmo orelhão Deixi o orgulho de lado Vem me ver E vem ouvir o meu coração Eu já cansei de ligar Mas ela não atendeu Mas ela não atendeu Não quer me escutar Estou em frente ao orelhão Ouvindo o meu coração Que bate louco Querendo te amar É madrugada e eu Sozinho na rua Feito um cão sem dono Sem rumo e sem direção Perdido na escuridão Perdido na escuridão Querendo me livrar desse abandono Eu vou ligar de novo Atenda o telefone Se não eu saio na rua Gritando o seu nome Vem correndo Vem me ver Vem me ver Estou no mesmo orelhão Deixi o orgulho de lado E vem ouvir o meu coração Vem correndo Vem me ver Vem me ver Estou no mesmo orelhão Deixi o orgulho de lado E vem ouvir o meu coração Amém A cama está muito fria No relógio já é novo dia E eu pensando em nós Um desejo é o que me consome Em delírio eu chamo seu nome E até ouço a sua voz A terra precisa da chuva Para procriar A abelha precisa das flores Pra poder trabalhar A noite precisa do sol Pra o dia amanhecer Como tudo é assim nessa vida Preciso de você querida Pra meu corpo aquecer Ei, ei, ei Sonhando acordado Ainda estou apaixonado Meu bem por você A noite precisa do sol Pra o dia amanhecer Como tudo é assim nessa vida Como tudo é assim nessa vida Preciso de você querida Pra meu corpo aquecer Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sonhando acordado Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Meu bem por você Ainda estou apaixonado Meu bem por você Não vai embora Não vai embora Não me deixe aqui Peço por favor Peço por favor Não fuja de mim Não, 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 não Vá agora Sem antes refletir Se o nosso amor Deve chegar ao fim Deve chegar ao fim De perder Nem tão pouco esquecer O amor que você O amor que você me fez Então, não, 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 não , não, não Gente, o nosso amor Não vá agora, sem antes refletir Se o nosso amor deve chegar ao fim Força, a voz do coração É desejo e paixão no mesmo caminho Moça, eu te quero demais Não me deixe pra trás Caminhando sozinho Caminhando sozinho Eu tinha brigado com minha mulher Era madrugada, eu saí pra rua De bar em bar fui enchendo a cara Um casal que briga logo se separa E deixando o peito muita amargura Passos indecisos, muitos caminhei Até que avistei um banhão azul A casa noturna, melhor da cidade Capa de revista, show de qualidade Muitos corpos lindos, Alice em Minu Entrei na boate em busca de calor E alguém que pudesse me fazer feliz Com uma bela moça fui fazer amor E pedi pra ela um striptease Quando ela tirou as peças do seu corpo Até parecia uma grande atriz Fiquei muito louco de amor dominado Agora vivo sonhando acordado Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Passos indecisos, muitos caminhei Até que avistei um banhão azul A casa noturna, melhor da cidade Capa de revista, show de qualidade Muitos corpos lindos, Alice em Minu Entrei na boate em busca de calor E alguém que pudesse me fazer feliz Com uma bela moça fui fazer amor E pedi pra ela um striptease Quando ela tirou as peças do seu corpo Até parecia uma grande atriz Fiquei muito louco de amor dominado Agora vivo sonhando acordado Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Fiquei muito louco de amor dominado Agora vivo sonhando acordado Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz Pois eu confesso, estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate Viz